Bom dia, boa tarde ou boa noite e sejam bem-vindos a mais uma edição do Goza TV Podcast. Hoje, senhores e senhores, conosco, Jaume Campos. Goz, bem-vindo, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bom, nós já estamos a trabalhar nisso há muito tempo, há muito tempo. E na altura, eu acho que a primeira vez que nós falámos, tu ainda estavas a jogar. Ainda estava a jogar. Ainda estava a jogar. Ainda estava a jogar. Agora, já... A agenda está mais livre. Neste momento, ainda há a possibilidade de voltares a fazer uma época? Como é que isso está? É muito difícil. Esta decisão já foi tomada há algum tempo, embora ainda não anunciada. Mas, em brevemente, irei anunciar também para acompanhar aquilo que foram os meus anos de carreira. Mas, fazer uma nova temporada ou começar algo, um projeto de novo, acho muito difícil. Ok, ok. Jaume Campos é jogador de futebol, empresário e futuro dirigente. É por aí. Estás nessa linha, não é? É essa linha, exatamente. Oh, nice, nice. A carreira todos conhecem. A minha marca de roupa, que é a mais sonante no nível empresarial, já tem seis anos e é bem posicionada no mercado português. A parte de dirigente esportivo. Acabei a minha formação. Exatamente. Derivado também aos muitos anos que tenho de futebol profissional, dá-me aqui alguma bagagem também. Quem trabalhou comigo sabe que sempre fui interessado em como, em saber como as coisas funcionam também fora de campo. E pronto, isso acaba por ser a experiência acumulada também. E agora vamos tentar utilizá-la. Agora diz-me uma coisa. Tu és filho de jogador de futebol. Tu foste jogador de futebol, jogaste ao mais alto nível. Fizeste milhões ao longo dos anos. E mesmo assim, teu pai angolano te obrigou a acabar a formação, não é? Mesmo assim, não é assim, és jogador, mas vais ter que estudar. Explica-me como é que... Porque nem todos os jogadores, a maior parte deles, não estuda depois de acabar a carreira. Sim, eu acho que isso já se tem alterado, não é? Ok, também. Isso tem alterado e, por norma, nós agora, quando terminamos, ou mesmo no período em que ainda estamos a jogar, muitos já orientam aquilo que é o pós-carreira. O pós-carreira, já. Já se começam a orientar mais no pós-carreira. O ter estudado. Eu também, com o meu filho também, digo, olha, se não fizeres trabalho, não vai treinar. Ok. Acaba por ser... Disciplina. ...limitar para alguma coisa que nós gostamos de fazer para tentar incentivar a outra que se calhar gostamos menos, que é estudar. Exatamente. Estar mais atentos nas aulas. Ok. É tipo estratégia, já, não é? Acaba por ser, acaba por ser. Quer jogar? Estuda primeiro. É uma boa moeda de troca. Oh, nice. E, por norma, acaba por funcionar. No caso dos velhos, quando acabaste a carreira e, tipo, epa, vou voltar, bom, como é que... Não, quando acaba a carreira eu não pergunto, não é? Sim. Muito menos a tua, né? Epá, desculpa lá. Não, não é isso. Eu acho que é muito natural, mas isso também tem a ver com a nossa parte cultural. Ok. Mas eu já não posso me considerar um menino. Sim, sim. Posso me considerar novo, mas não sou um menino. Sou independente desde os 17 anos de idade. Ok. Então, tenho família constituída. Eu decidi ir voltar a estudar é uma decisão minha. Não, não, não. Mas imagina o que é que é. Não, olha, velho, vou voltar a estudar e... Já não era sem tempo, né? Não, mas ficaram contentes, claramente ficaram contentes. Claro, orgulho, orgulho. Também sabem, não é uma novidade, né? Sabem a minha conduta, sabem bem para aquilo que eu quero, para o caminho que eu quero me dirigir e sabem que sem formação isso fica mais difícil. Fica mais difícil. Tu foste internacional pela seleção, mas tu nunca jogaste na banda. Sim. Portanto, em momento algum, tu sais daqui muito novo e depois a tua... Ou seja, quando tu sais daqui, o futebol nem faz parte da tua vida, tirando o teu pai. Não. O futebol era tipo mais um lá na escola, se fosse o caso disso, né? Eu saio daqui muito novo. Ok. Eu saio daqui com três anos. Ok. Fui para Lisboa porque o meu pai vai na altura para jogar para o Benfica. Benfica! Pronto, é isso, né? Então, ele acaba por ir jogar para o Benfica e nós estabelecemos em Lisboa e acaba por fazer a minha formação lá. E sim, quando tive a oportunidade de vir para a seleção representar aquilo que é o meu país, não tive muitas dúvidas. Deveria ter, né? Não, não, não é ter dúvidas em representar o país. Eu estou contigo aí. Eu acho que é dúvidas em relação a que tipo de condições é que há para os jogadores em geral. Não vale a pena dar uma do tipo, tu eras especial, embora fosses, mas tirando isso, é mesmo mesmo para os jogadores que tu encontras aqui. Porque foram os seus jogadores que contigo lá no campo têm que te cruzar e não sei o que. E se tu tivesse um colega que está com fome, se calhar... Não, nós temos que também perceber o momento em que eu vim, né? Tínhamos acabado de sair do Mundial, que eu vi com bastante atenção, que foi a primeira vez que participámos. Ok. A festa que foi criada... À volta disso. À volta disso. Tínhamos feito um cano em 2008 em que temos a transferência do Manus para o Manchester United. Então, acabamos por ter aqui vários ingredientes que puxaria qualquer atleta para representar a seleção. Eu e outros passámos por aqui, treinadores também, mas claramente era uma atmosfera diferente e mais atrativa naquela altura para mim, na minha opinião. Ok. Hoje já não me passa pela cabeça, né? Tipo, representar a seleção, has de representar eventualmente noutros moldes, né? Noutros moldes, sim. E veste, assim, tipo, preto no branco já para tirar isso do sistema, veste a concorrer para a Federação Nacional? A concorrer para a Federação? Então, neste momento, eu acredito que aquilo que é o meu contributo pode ser importante. Em que sentido? Não sei agora, não sei precisar, não sei se dizer como presidente, como assistente, mas quero estar para contribuir de uma forma real. Se for para ficar aqui em gabinetes, também tenho lá em Portugal, tem um gabinete de porreiro. E aí, então, se não for para acrescentar valor, acho que não. E o gabinete de Natuga, eu aposto que tem água na casa do banho, não é de balde. É isso. Há um bocado falávamos sobre o... Eu acho fascinante tu nunca ter jogado aqui. Porque é assim, tu começas nas escolinhas, tu começas na formação. Sim, na formação. Tu fazes o trajeto todo normal e nós temos estádios, aliás, por um bocado, nós fizemos aqui cenas sérias. Não sei se foste ver ultimamente como é que os estádios estão. Sim, sim, sim. Ouvi também. E tem assim um bocado do tipo, não era suposto. Sim, não era suposto. E acaba por ser uma lacuna grande, não é? Porque as infraestruturas são a base para o desenvolvimento. E quando elas já foram criadas, e só estamos a falar aqui de uma manutenção, ou de uma organização, ou de dar uso, nem que seja para outro tipo de atividades, mas que ela tenha alguma rentabilidade, não podemos deixar que elas se desgastem dessa forma. Enquanto falo contigo, estou aqui a pensar, se calhar, se calhar, criar uma empresa de manutenção de estádios de futebol. Já deve ter. Mas então, partindo do princípio que há, não há que, não lhes pagam, não é? O mais provável, tens noção, tens noção, o mais provável é haver, eles fazerem o trabalho e estarem tipo com uma dívida do Caraças e dizer, pá, já não vamos fazer, mas já não conseguimos. Tens noção que isso acontece? Tenho noção, ouvi dizer, alguns setores, sei também por experiência de pessoas que conheço, mas nesse setor em específico não faço ideia. A verdade é que está a olhos nus, até quem não percebe de futebol consegue perceber que aquilo não está... Eu acho que nós temos estádios com o reovado, que nem Cabrito, como ali, não, desculpa lá, eu recuso-me, recuso-me, é para isso, fico lá no bairro, então, tipo, é pá. Eu acho que com o desenvolvimento que nós estamos à procura hoje, né, e se calhar aqui com alguma ousadia de conhecimento, nós conseguiríamos uma manutenção, se calhar, mais barata, outro tipo de recintos e continuar a estimular o desporto e não ter tantos custos, né, esse tipo de manutenção, ou pelo menos uma manutenção a longo prazo, mas isto são informações que não são novas, né. Exatamente, não é tipo, estamos aqui a descobrir o coiso. Não, 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 não estou a trazer nada de novo. É só fazer, né, às vezes é só fazer. Há informação, há empresas próprias, os fóruns que eu participei, já na parte administrativa, né, na parte da organização do futebol profissional, tinha várias empresas, então, a inovação está aí, as pessoas têm que também estar um bocado atentas, acompanhar, e claro, e se puderem ter vontade e capital para executar, acho que sim. Está lá também, nós aqui, maquiá-vontade. Portanto, tu vais para Tuga porque o teu pai foi contratado pelo Benfica. Contratado pelo Benfica. Benfica, então tu vais por causa do teu pai. Estava aqui a pensar, porque eu fui para Tuga por causa da greve, os professores estavam em greve, né, naquela altura. A coincidência, hoje em dia, as pessoas continuam em greve, não consigo perceber. O Camavinga foi refugiado, tipo, aí há situações que nos fazem bazar. Sim, a minha foi diferente. O Zito não queriam lhe deixar bazar, mas depois conseguiu lá bazar. Não, e está aí muito bem. Como é que tu vês essa nova geração, essa nova geração? Que, entretanto, é sempre... nós temos sempre muito bons jogadores miúdos. Eu tenho a impressão que nossos sub-21, sub-19, são sempre gajos muito fortes. Sim. Mas depois, em algum momento, pronto, depois lá está a continuidade. Eu acho que acaba por ser também um pouco natural. Se formos a ver, os que têm saído mais cedo, nós vamos vê-los também mais cedo. Porque sabe que tem a probabilidade de safar mais. Exatamente. Mais cedo, vamos ver a competir a um alto nível, não é? Vão ter mais valor, porque são mais novos. É. Se sair daqui com 23, 24... Já é tarde, vícios. Pode acontecer, mas a pessoa já tem um ritmo de vida, se calhar já tem filhos, se calhar já tem dois, três filhos. É diferente. A carga pessoal e a desportiva também é diferente, as ambições. Isso tem muitas nuances que não é só propriamente o talento e a vontade de ser um jogador de alta competição. Mas como é que tu, essa nova geração, o que é que vem? Que expectativas é que tu tens? Nós temos bons jogadores, isso não há dúvida. Alguns já estão a dar cartas, mas precisamos claramente de outro meio de escoar aquilo que é o nosso produto. Nós utilizamos muito a porta portuguesa, a liga portuguesa, as divisões de Portugal, mas existem muitos outros mercados em que isso pode ser explorado. Falta aqui o fio condutor, podemos dizer assim... Que é o agente? Acaba por ser o agente, acaba por ter uma boa relação com vários clubes fora de portas. Seriedade a trabalhar, porque neste tipo de mercado, quando não se é sério, em duas chamadas, o negócio não anda para a frente. E esta indústria é uma indústria que gera muito dinheiro, há muito dinheiro a passar de um lado para o outro, então é normal que as pessoas tenham sempre algum cuidado com quem praticam os negócios. Como é que tu analisas, já aconteceu, provavelmente vai voltar a acontecer, tu olhas tipo para a seleção francesa? E a seleção francesa tem... E tu ficas a pensar, pô, estes juízes são campeões do mundo, mas estes juízes estivessem no Ghana, em Angola, blá 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 blá. O MAM ficava mais equilibrado. Como é que tu achas que é... É consequência da nossa passividade, da nossa má gestão? É, acaba por ser. Inicialmente, até poderíamos dar de barato, porque alguns nascem lá fora. Mas também já nascem lá fora, porquê? Pronto, mas é porque todos procuram melhores condições de vida, não é? As famílias procuram isso. Nem todos, o pai foi jogador, não é? As pessoas procuram sempre melhores condições, os filhos acabam por nascer fora, e muitas vezes, ao nascer fora, acabam por ter mais identidade do próprio país em que estão, não é? E não da sua cultura ou do seu país de origem, dos pais, acaba por ser. Acabam por optar. Depois as condições também, a visibilidade também, nós estamos a falar do futebol, e o futebol não é a mesma coisa que ser médico, não é? Ser médico, a pessoa é médico a vida toda. O futebol tem ali um período de tempo mesmo, fixo, em que o corpo não vai deixar que se continue. Exatamente. E mesmo quando termina, nós ainda somos muito novos. Então ainda existe uma carreira logo a seguir ao futebol. Para depois, já, já, já. Então, isto acaba por ser aqui escolhas que se fazem, como os clubes, como a seleção. Quando há essa opção de escolher, é normal que as pessoas tentem optar pelo melhor. A seleção francesa não é igual à seleção senegal, né? Embora sejam boas as clubes, mas não é igual. Exato, a condição é outra, a condição é outra. Agora que falas sobre o facto de haver uma vida após futebol, recentemente saiu o documentário do Beckham. Sim. E há lá um momento em que dá a impressão que é tipo, vocês acabam o futebol, mas aquele momento parece que é viciante. E, portanto, falta, tipo, há ali um momento em que parece que o Beckham, tipo, acabou o futebol, mas começa-se a acusar, tipo, eu tenho que fazer outro mambo, eu tenho que fazer outro mambo. E agora é Inter-Miami. Mas, tipo, tu estás a fazer essa formação, essa transição, porque tu não consegues... Eu acho que há formas diferentes de terminar o futebol. Ok. Nem todos terminam da mesma forma, com as mesmas condições. Agora, claramente que quem termina tem alguma dificuldade. Mais tem dificuldades dos que não têm, né? Porque... É tipo ir à guerra, né? Depois, quando voltas, ainda fica... Não, acaba por ser, tem que se fazer aqui um desmame, né? Porque se falarmos a nível de tempo, por isso é que eu falava há pouco da experiência, estamos a falar que a competir profissional, eu tenho 18 anos, em 36, e a competir no futebol, com a formação, desde os 9 anos. E há, tens mais anos de futebol do que de 6 anos. Pois é, qualquer coisa. Então, acaba por ser tu um dia acordares e... Já não há treino. Não há treino. Deve ser estranho, né? Não há treino. Ok, o não há treino é o dia de folga, mas quando passar duas semanas, três, o fim de semana sempre livre, afinal não é assim tão... Diz... Então, levámos aqui um bocado de tempo a adaptar. Há coisas muito boas também, estamos mais próximos da família, para quem já constituiu família. Sim, sim, sim. Temos mais tempo para os nossos amigos, aquela nossa tia que não nos via... Desde que tínhamos 21 anos, agora temos tempo para ir visitá-la, então acabamos por ter aqui o tempo e poder utilizar de outra forma também. Nice. A tua formação, nesse caso, nós estamos a dizer que a formação é bem importante. Sim. Por exemplo, falávamos disso, acho que antes de começar, hoje, depois de teres tido a experiência que tiveste, hoje, se calhar o teu filho, um dos teus filhos que queira ir para o futebol, tu já tens... Primeiro já tens o privilégio de ser o Jaume a Campos. Portanto, se calhar já se ligares ao Pinto da Costa, ele já atende, né? Criar ali alguma, assim... Há, assim, um cenário, né? Ah, sim, sim. É, e depois ainda vem e começa a tomar cagoso, ô, maravilha. Como é que isso está? É natural, porque o futebol, para além do trabalho, acaba por ser também talento, não é? E quando as pessoas reconhecem talento ao pai, no caso, é natural que se espere também que o filho acompanhe de alguma forma o talento que o pai possa ter. Então, as pessoas estão um pouco mais atentas, se calhar dão um pouco mais oportunidade. E há, e há, também... És do Porto mesmo, ou foste para o Porto só porque calhou? Não, não, não. Eu estava em Lisboa, entretanto, estive na Madeira, cinco anos, e quando sou contratado para o Porto, comprei casa lá e acabei por ficar, sim, gostei muito daquilo que é o Porto, do ambiente, da cidade, e acabei por preferir o Porto a Lisboa. É das minhas cidades preferidas na Europa. O Porto. Eu gosto muito. O Porto é muito, muito... Acho que a cena de acordares de manhã, entras num café e levás com... Bom dia, filha da puta! Dá ali um cenário, tipo, pô, despe-te logo de cena, sabe? Tipo, não, pô, tens razão, meu, hã? Sem voltas. Não há aqui muita... Epa, ó, meu grandeciso! Por acaso... A falsidade ali não se vê. Não, não tens muito espaço. Não tens muito espaço. Não tens muito espaço, já. Milhões Vamos falar dos milhões que tu foste fazendo Ao longo da carreira Isso porque Parecendo que não Tu és dos poucos angolanos Ou se calhar com os nossos putos Também vamos ter Tu és dos poucos angolanos Que dá para jogar na Playstation Dá para jogar Já tem mais Nós somos muitos E o facto de tu estar Numa plataforma dessas internacional Depois manda-te para outras E então tu estás Em sites internacionais Vamos mesmo Não é tipo Escreve aí que ele marcou um boete de golos Não, são os golos que são E tu fizeste Boete de milhões Se me permites Nós conseguimos ter aqui Uma noção mais ou menos Valores Tu gastas os 4 milhões De euros 3 milhões e 600 Deixa-me explicar-te Isso é o valor de mercado Sim, sim, sim Não, não Não que é para ficar claro Isto é o valor de mercado Eu é que digo dessa forma Que é para amanhã a platina lá E dizer o quê? Não, não estou brincando Sim, 4 milhões Portanto Se tu tens um valor de mercado De 4 milhões Tens de estar a fazer Tipo A vontade Que é 400? Mil? Não, não é Não é por aí que se vê O valor de mercado Tem a ver com a performance E a performance E o movimento Se o jogador Sair do marítimo Por exemplo Ali Que está a um milhão E vai para o Manchester United Como foi o caso Do Manus Exato O valor de mercado Aumenta para 20 Ok É para 30 Ok Mas depois O teu valor de mercado Não aumenta o teu salário? Não Não é o valor de mercado Que aumenta o salário O salário é discutido O valor de mercado Aumenta consoante O clube e performance Ok Porque tens a performance Independentemente do teu salário O valor de mercado aumenta Tanto que nós temos jogadores Que são Fazem a renovação No período Em que ainda tem contrato Porque o valor de mercado Aumentou E sabem que Inicialmente era 4 Mas durante aquele período Seis meses Que ele jogou Fez muitos golos Bateu Sabem que 4 é pouco Ok Ok Então acabam por renovar Que é para aumentar Aqui uma cláusula de rechisão O valor de mercado Aí dispara Tem a ver com a performance Oh nice Ali eu joguei bem Depois Não Não Porque também é da idade Sim Tem ali Tu tiveste a subir Tu tiveste em 1, 2, 4 clubes Da Turquia Na Turquia foram 4 Na Turquia foram 4 Ah é? E aí ganha-se bem Aí ganha-se bem Sim Posso dizer que sim Sim Há notícias Que dizem que em algum momento Enquanto tu estavas na Turquia Sim O Petro pensou em ir-te buscar A ti e ao Geraldo Ok Só que depois começou a travar na jante Com o salário Não te sinta mal Sou eu que estou dizendo isso tudo Está escrito Não te preocupes E eu parei para pensar Enquanto jogava a Playstation Porque a minha pesquisa contigo Foi a jogar a Playstation Ok Eu parei para pensar Se Na Turquia não sei Mas se o Geraldo que estava na Série B do Brasil Sim O Petro não tinha salário Para lhe pagar E quanto é que será Que ganha Tu tens noção de quanto é que ganha O melhor jogador do Petro? E sabe-se que ele paga É mesmo o Petro Ou é um general primo de Mas isso A gestão dos clubes A gestão dos clubes Eu não falo sobre isso Porque não tenho Sim Não tenho informação Mas É normal que um jogador do Petro Ganhe bem Ganhe bem O que seria Porque tu tens noção O teu pai jogou no Petro Portanto tu tens noção Da dimensão do Petro Claro Né? Claro Pela dimensão do Petro O que que seria Um salário E não precisas dir as quantas Até Podes atirar em horas Um salário tipo Para um jogador do Petro Tendo tu noção Do que é o Petro Hoje? Já, hoje Hoje, sim Não, eu não posso Eu até podia dizer Um número exato Ok Não é porque Nós também temos informação Ok Mas Isso não é bom Por que é que não é bom? Porque Não, eu vou explicar Porque Eu estar aqui a dizer Que um jogador do Petro Ganha X ou Y É se calhar Pôr-lo em xeque Para o desmerecer Ou merecer Porque ele podia também Merecer ganhar mais Ou menos Em outro contexto Ou menos Está bom Isto é contratual E tem a ver com o seu desempenho É pessoal O contrato é individual Porque não é um Exatamente Não é um contrato coletivo Sim Mas Eu não quero Não queremos saber Quanto é que um jogador do Petro Ganha Nós queremos Tentar avaliar Um clube Na dimensão do Petro Sim Quanto é que Porque eu acho que ele tem Tipo 3 milhões 5 milhões De adeptos Portanto Tu está a falar Desses números Que são públicos Quanto é que eventualmente Deverias ganhar Porque eles são campeões Portanto tem essas coisas todas Sim Mas por exemplo O ser campeão Em Angola Não é igual a ser campeão Em Inglaterra Não Não Definitivamente Definitivamente Então O tipo de verbas Mesmo dos sócios Eu tenho acompanhado E tenho visto o Petro Tem feito um bom trabalho A nível de marketing E captação de sócios De uma forma De uma maneira mais digital Os sócios nem todos São assinantes Pagantes Não é igual a ser sócio Do futebol clube do Porto Ok Que se pagam cotas E que nós podemos dizer Não Dos sócios Pagaram X Exatamente Temos 3 milhões de sócios Então automaticamente Mensalmente Temos Y cotas Isso não acontece Então Acaba por ser um investimento Do próprio clube Que depende muito De quem são os investidores Agora criaram a SAD Logo deve ter Verbas interessantes Para manter a equipa Por isso é que a equipa Também tenta competir Com os maiores da África Exatamente Ok Ok E nisto tudo Tu és do Petro? Por arrastamento? Não Sou simpatizante Porque o meu pai Jogou lá Mas não posso dizer Peritoricamente Que sou do Petro Como adepto Não gosto do Petro O primeiro de agosto Teve umas épocas Com jogadores muito interessantes E com o futebol Também muito interessante Gosto também Da ousadia Do Cabo Scorpo Cabo Scorpo Acho que é bastante Interessante também Tivemos o Libolo Há uns anos atrás Exatamente O Sagrada Creio também Teve ali Está sempre ali Teve sempre ali A beliscar Exatamente Mas agora as coisas Acabaram por cair um pouco A competição aqui Acabou por cair um pouco E tu quase não vês o girabairro O girabola Porque a transmissão lá Acabou É difícil Acabou a via Mas agora já não Aprenderam a exabem E como é que te caíram E como é que te caiu Quando acordaste E estavas assim A ver a bola Ou ao recorde E viste Despromoção do Cabo Scorpo E Petro de Luanda Suspeito de corrupção Suspensão de dois anos Ligaste para o teu pai Eu te avisei Eu acho que é uma notícia Que não abona nada Aquilo que é O futebol O futebol em Angola Não podemos dizer Que corrupção é normal Não nos fica bem dizer isso Não é ético O desporto não é Não é para esse tipo de valores Mas Uma vez Que foi tomada a decisão Cai um bocado como bomba Porque não se antecede nada Não se percebe Eu não sei Pelo que sei até agora Já está tudo normal Era a pergunta que eu te fazia E depois de sentires Decai como uma bomba Como é que é Percebes que a federação Não manda nada E que de repente Alguém decide Volta atrás E voltaram atrás E está tudo bem Como é que Como é que sentes tu Que queres ser futuro dirigente Como é que eu sinto Nesse aspecto Eu sinto que as pessoas Têm que estar preparadas Para aquilo que vão E nesse aspecto Acredito que As coisas não correram tão bem Porque primeiro A despromoção das equipas Independentemente Do que se tenha passado Ou não Que não está Não é claro Não é claro Porque estamos a falar Eu ouvi até áudios Mas áudios São áudios Não é? É Pronto E percebendo isso Tem que saber que Um bocado Para onde é que se vai Aqui a questão é Ficamos aqui todos Um bocado confusos De repente temos equipas Que são despronovidas No dia a seguir Já não são Dirigentes que são suspensos No dia a seguir Já não são Então pronto Nós andamos Eu não posso falar Também não tenho Tenho a mesma informação Que vi na mídia Que é pública E é uma informação Que falta Tu não achas Que um dos problemas Será Não termos pessoas Do futebol Envolvidas No futebol Ou seja Tu falaste De boas equipas Eu sei que boas equipas Tem boas generais Como presidente Achas isso saudável Para o desporto Uma dia que Primeiro Às vezes Às vezes ou não São suspeitos De corrupção Noutras bandas A pessoa que está No tribunal Ou não está Porque tem imunidades Noutras bandas E depois Estão a consporcar Na minha perspectiva Porque o desporto Lá está É puro É saúde Estão a consporcar A imagem do desporto Porque depois Lá está Caem Eu acho que Para além de serem Generais Se forem bons Administradores Podem estar Mas você mesmo Espera só Calma aí Calma aí Você mesmo Que estava a disparar Não podia estar a dizer Não pronto Mas O futebol E as administrações Não são feitas Por uma pessoa Exatamente Não é? Então Acredito que há Pessoas competentes E que poderiam Ajudar Mas claramente Que pessoas Que conhecem O futebol Por dentro Que estejam também Munidas de alguma Formação Acho que fazem falta Até mesmo Para que se possa Evoluir Para que se possa Direcionar De uma forma A que haja Mais benefícios Para todos Nos clubes Na liga Eu acho que esse Deve ser o fundamento Porque se não Hover benefício Acho que a modalidade Com este tipo De casos Corre aqui Um risco Em ser descrebilizado A nível nacional E depois É mais difícil Para recuperarmos Isto acontece É depois Para fora Nós temos que perceber A imagem que tu vendes Que o futebol Acaba por ser aqui Uma plataforma De sonhos De ambições De crianças Que querem atingir Alguma coisa na vida De um menino Que quer salvar A sua família E tira do crime Portanto Tirar do O futebol Tem uma energia Diferente Das outras modalidades Porque Se nós pensarmos Assim rapidamente Um momento Em que nós deixamos 60 mil pessoas Num sítio A ver Um quadrado Exatamente E um retângulo Estar ali A desfrutar Durante seis horas E fora outros milhões Que estão em casa A ver É difícil Termos Uma modalidade Que tenha Consiga essa tensão Essa agressão Hoje em dia Ainda por cima Que estás a concorrer Com tanta coisa À volta Exatamente O futebol tem muita força E deve ser utilizada De maneira inteligente Também E nisso tudo Tu querias ser arquiteto Da paz Tu querias ser arquiteto Da paz Porque o futebol Em que momento É que tu tiveste Que escolher Não Eu Para ser aqui Um pouco prático É que Eu tendo sido Sendo Sendo filho De jogador de futebol Toda a gente imagina Que a minha vida Foi mil maravilhas Que era só Tudo do bom e do melhor Exatamente A verdade é que as coisas Não acontecem bem assim E que A vida tem Tem os seus altos e baixos E se calhar No momento em que Tive que optar Tive que perceber Exatamente Aquilo que me poderia Trazer o futebol Ok E aquilo que poderia Alterar também Na vida Na minha vida E na vida da minha família E talvez Talvez a decisão Tenha pesado por aí Pela necessidade Exatamente Pela necessidade Claro também Pelo gosto Daquilo que fazia Mas encarava De uma forma Não tão profissional Ou não Não almejava Grandes palcos Gosto de fazer Isso com naturalidade Faço hoje Não é que se não fosse pago Mas percebi que aquilo Era uma profissão Independentemente Do meu pai ter tido Também Mas percebi que aquilo Era a mesma profissão Que eu gostaria de Continuar É engraçado Estou aqui a imaginar O Zé Eduardo Também podia ter sido Desportista Ele é que escolheu Arquitetura É engraçado Porque ele era já O senhor de todas as bolas Ele fazia Dava do coiso Mas é Podemos Podemos Podias ter feito Não sei Se calhar A obra do Resgate Do soldado tombado Não sei Isso é o que é É Em algum momento Da tua vida Eu sei que tu não faz Não faz assumir Mas em algum momento Da tua vida Tu testas Pô Escapei Pô Pedro Tipo o Rivaldo Que nunca vai poder dizer Pô Eu mesmo fui Pô Eu mesmo fui Não Acho que não é Não é por aí Eu conheço Minimamente A realidade do país Ah é E as condições Desportivas Desportivas também Porque eu acho Porque nós Vinhamos aqui Com a seleção Eu vinha aqui Treinava nos campos Aqui Jogávamos em África Né Nos outros países Então eu sei As condições Que iria encontrar aqui Se tivesse acontecido Essa transferência Podemos dizer assim Ok A verdade é que Eu trabalho de maneira Diferente Mesmo que o Petro Quisesse Ou que saísse uma notícia De maneira diferente não De maneira profissional Podemos dizer assim Eu tenho um agente Que trata Dos nomes Como deve ser Desse tipo de De assuntos Não é Alguém que queira Que tem interesse Não é só chegar E meter uma notícia Que tem interesse Não Não é assim que funciona Mas Tu dizes Portanto Disseste que já jogaste Em campos cá Portanto Tu foste jogador Da seleção Né Mas Precisamente Por ter jogado cá E teres Vivenciado Determinadas condições Sim Em algum momento Deixaste de ser chamado Pela seleção E sentiste Que foi por causa De teres reclamado É possível? Sim 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 Isso Isso claramente Então Então Imagina Tu achas Que de algum modo Tu achas Que de algum modo Seria sempre assim Porque tu Porque tu és exigente E tu já tiveste Tu já jogaste Ao mais alto nível Então Tu tens noção De quais são as coisas Que Para ti até são básicas Sim E nós não atingimos Os mínimos olímpicos Sim Tu ias ter sempre um problema Jogando cá Ou lidando Com o nosso people Sim Eu por acaso Acabo por ser exigente Eu falo muito Do Futebol Clube do Porto Porque é um clube Em que se prima muito Pela exigência Não estamos todos Ao mesmo patamar Mas cada um tem que dar Mesmo o máximo Daquilo que consegue dar Ok A todos os níveis De comprometimento De paixão De entrega E isso Eu como é que podemos Vou dar aqui um exemplo Que nós tínhamos Nós tínhamos um horário De chegada No centro de estágio No Porto Sim Na altura Antero Henriques Era o diretor desportivo E eles têm Um leitor Do dedo Um leitor digital Em que Marcava exatamente O horário De entrada A cada minuto Custava 50 euros Cada minuto De atraso De atraso A partir dos 5 minutos Custava 100 Ok Ok A sair do teu salário Sim Direto Não há reclamações Direto Regulamento O que é que Foi logo a minha Interpretação O dia que eu cheguei Atrasado Vamos acordar Chego Epa Isso aqui Vocês querem me roubar dinheiro Ah estou primeiro A minha primeira Forma de ver Vocês estão me a roubar dinheiro E chamou-me O antero E disse-me Olha uma coisa Tu não sabes A hora do treino Sei Então o que é que tu vens à justa Então quer dizer O problema Eu não quero tirar dinheiro Tu é que queres mudar Tu tem que fazer só a tua cena Tu tens que fazer a tua parte Então isso tem a ver Aqui com os parâmetros Com disciplina Com Com formas de estar Porque Se acontecesse alguma coisa Eles não cobravam A multa Não é? Vamos dizer assim Então tem a ver com o teu comprometimento Sai 10 minutos 15 anos Para chegar no horário E isto acaba por ser Pequenas coisas Que acabamos por habituar E ser exigentes Com horários Com uma água Que cai no chão E pormos no lixo Este tipo de coisas pequenas Educação Porque cumprir Cumprir horários Também faz parte da educação É só educação Mas acaba por ser isso Por isso é que eu acho que aqui Embora digas que sejam coisas básicas Mas são coisas que devem ser Todos os dias reforçadas Pelo menos no nosso meio Num núcleo próximo Para que possa haver Alguma alteração E comprometimento Com aquilo que depois Passa à normalidade É puxado O Porto-Porto foi Tu consideras que Foi um aprendizado Foi um aprendizado muito forte E foi onde tu estiveste No teu prime Tipo O auge da tua carreira O auge Foi em Turquia? Senti-me muito bem na Turquia E na Grécia também E na Grécia? E na Grécia também Sim Com aquele tempo Com aquelas gregas Gregas A minha questão Imagina O Porto Europa A nível de clube De clube Sim, sim, sim Exatamente E depois tu vais para a Turquia E Ficaste surpreso No bom sentido Porque achaste Que aquilo Não se passava muito E Conta-nos um bocado Dessa experiência A experiência de De um angolano Chegar à Turquia E achar que não se passa nada Não, a experiência É que Viajava na altura Mas viajava pouco Viajava com o barítimo Tivemos algumas presenças Na Liga Europa Até foi aqui em Espanha Exato Acabamos por não entrar no grupo Algumas viagens com a seleção Mas nunca tinha chegado A Turquia Outros países Ok E ficar mais tempo Podemos dizer assim Uma coisa é irmos jogar Dois dias Um dia no hotel Exatamente Não conhece Não conhece Não conhece Não conhece não E quando eu vou para a Turquia Não tinha contacto Podemos dizer nenhum Só sabia que tem o Fenerbahçe Exatamente Exatamente Galatasaray E na altura Oiço da guerra Da Síria Com a Turquia Mais pânico Minha mãe me liga Mais para a Turquia Fazer o que quer Pronto E nós ficávamos assim Com uma ideia Diferente Mas depois Parei para pensar Fiz uma pesquisa Havia um contrato Muito bom Havia um clube Que tinha muita vontade De meter Então eu acho que Muitas vezes Temos que estar Onde também nos querem Que é muito importante No Porto As coisas tinham fechado A nível de espaço E eu acabei por optar Lembro perfeitamente Quando fui No avião Estava um pouco Aquela agridoce Sabemos que vamos Para uma nova aventura Tudo de novo Tudo pessoas novas Mas vamos lá E chegando lá Encontrei Uma cidade fantástica Cheia de movimento Condições muito boas Para treinar A exigência Não era a mesma Igual à do Porto Mas tu já estavas Com uma disciplina Portanto era mais fácil Mais fácil para mim Pessoas muito Dadas A querer resolver Aquilo que são Os pequenos problemas De integração Isso que facilitou Muito Estar ali na Turquia E fazer também Com que eu voltasse Mais vezes Foi nessa altura Portanto Porque tu já tens A marca de roupa Há seis anos Foi também nessa altura Que começaste a dar Os primeiros Passos Não Foi mais para a frente Foi mais para a frente Sim Eu te pergunto isso Porque eu sei que a Turquia Tem até estilo Que nunca mais acaba Nunca mais acaba Foi mais para a frente Também tem um pouco A ver aqui Embora já gostar De moda Eu e a minha esposa Mas a Turquia Também ajudou-nos A abrir aqui Aquilo que é A forma de ver a moda E depois fizemos Não Em Lisboa Na altura Não era uma coisa Que eu gostasse De continuar Até porque Em certos 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 Trabalhos Certos negócios É preciso também Ter um conhecimento Maior Mais especializado Maior E a restauração É puxada Ser empreendedor É bom Às vezes quando a gente Acaba por ter algum capital E poder avançar Mas as coisas Têm que ser feitas Também com Com mais maturidade Que foi como aconteceu A seguir Só por curiosidade Como é que se chamava O teu restaurante? The Greens The Greens Que era em Loures Era em Loures Exatamente E era The Greens Era orgânico Era nessas cenas De coisas Era por aí Ah é? Só falta dizer Que não comemos carne Não, comemos Ok Mas estavas a enverudar Para uma banha Oh nice E o Business Dos 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 fatos É só roupa de homem? Fizemos uma cápsula De mulher também Ok Mas uma coisa pequenininha E E é de homem E como é que isso está a correr? Tem corrido bem É crescente Nós tivemos ali Um abalo como toda a gente Com o Covid Tivemos num momento Que as pessoas Não saíam de casa Não tinham inventos E quando Aquilo que vendes Acaba por ser Um bocado Nessa perspectiva também Para inventos Acaba por ser mais clássico As pessoas acabam Ainda estavam muito no teletrabalho Muitas acabaram por nem sair do teletrabalho Exatamente Continua Continua No teletrabalho É uma coisa que se manteve Mas recuperámos E estamos cada vez mais A recuperar Antes de começar Nós falávamos sobre O futebol angolano E tu tens algumas coisas Em carteira Portanto tu não vens para Luanda Só Pelas férias Até porque Não é como se nós andássemos aqui A trabalhar no turismo A sério Uma pessoa que eventualmente Passava verões No sul da Europa Em Iat Aqui em condições Ficou um bocado complicado No sul Depois nós aqui na banda Atiramos cenas Para o mar Portanto tu vens aqui também Com Também tens em agenda O profissional Sim Como é que nós podemos Melhorar O futebol nacional Claramente é preciso Que as pessoas tenham vontade De evoluir Essa é a primeira Evoluir Evoluir Porque Está estagnado Aqueles casos que vimos há pouco Não ajudam Imagem Hoje em dia Imagem Dados Acabam por ser a chave Dados Dados Acabam por ser a indústria Pede Porque se nós quisermos movimentar Pessoas Criar Engajamento Do fã Não é Podemos dizer assim Não conseguiremos Sem imagem Exatamente Se fizermos Só os Um milhão Um milhão não Cem mil Que vão ao estádio Ou cinquenta mil Que vão ao estádio Se for só isso Não é suficiente Claro que a imagem É uma coisa que pesa E não pode ser a imagem Só de um Cada um tem que fazer um pouco A sua parte Cada clube tem que acreditar Que a imagem E as infraestruturas Do próprio clube Fazem total diferença Para aquilo que é o desenvolvimento E se assim for Eu acredito que Passaremos cada vez mais A ser profissionais E até mesmo províncias A dar cada vez mais cartas Naquilo que é o futebol E não deixar essa hegemonia Só da capital Não é Começamos também A sair para Porque se calhar O problema está No centro Na centralização Não é Então olhamos muito Para aqui E aqui não funciona E depois deixamos De olhar para ali Que se calhar Poderia funcionar Com menos condições Nem diria Com menos condições É só ter mesmo As condições As condições As condições E ter pessoas Que realmente Possam agregar valor Aquilo que é a organização Desportiva Tu cresceste com o futebol Tu em algum momento Tiveste a sensação De que nós angolanos Éramos dados A ir ao estádio O fim de semana Porque na tua Tu sabes como é Que se vive o futebol Isso às vezes até exagera Mas tu aqui Tu cresceste Quer dizer Tu cresceste com a ideia De que aqui em Angola Havia essa cultura De ir à bola Ao fim de semana Cresci com essa ideia Sim Porque vi Alguns jogos Até mesmo Do torneio Que o meu pai Vai para Faz um grande torneio Aqui no Petro E ficava por ser transferido Para o Benfica Logo a seguir Esse torneio Claro que era um torneio Que tinha equipas de fora Mas Acabava por se ver Um grande caudal De pessoas Cheio Cheíssimo Falo com qualquer pessoa Apesar do angolano Ser espontâneo Mas diz-me É pá O teu pai jogava muito Eu andei muitas vezes Na rede A tentar ver o teu pai Hoje se calhar Não temos Tanta gente A querer Ver As glórias Portanto as antigas glórias Ainda são as antigas glórias Já não há novas glórias Exato Pronto Acaba por ser aqui também Um bocado aquilo que é A imagem Que se vai perdendo Que se vai perdendo Se nós não cultivarmos A imagem Aquilo que são as referências Do nosso futebol Sem referências Nada cresce Pois Temos referências Claramente Mas acho que devemos emancipá-las E que as pessoas as conheçam Exatamente Eu estive com algumas academias Há pouco tempo E as pessoas estão Não sei Acho que já vi essa cara Estás a gozar Acaba por ser Reflexo De pouca imagem De não incentivares o desporto De não investires no desporto Como cultura Porque tem que haver putos A quererem ser de alma Tem de haver putos Mas eles têm que ir ao fim de semana Eles têm que ser Puxados para ir ao jogo Não é? Exatamente Estamos num país que Temos muitas Ocasiões festivas E acabamos por optar Em Portugal é igual Exatamente Essas ocasiões festivas Também acontecem Mas Mas eles captam As crianças As crianças é que querem estar Automaticamente Os pais são obrigados a estar Porque as crianças querem estar Exatamente Porque agora Falas nisso É estranho Porque nós E nós falávamos disso antes Nós temos Produto Que é o talento Nós temos Eu não sou do capital Mas eu às vezes Chega um momento Em um gajo Perde um bocado De paciência E tenta fazer umas contas E tu pensas assim Tu tens As crianças Todos os dias O que não falta Aqui é a criança O que não falta Aqui é a criança Vocês não param De fazer filhos Portanto o que não falta Aqui é a criança Portanto tu tens a criança Que é o futuro produto E que tens a possibilidade De manusear Da melhor forma possível Depois Quer tu queiras Quer não Tu tens as instalações Tu tens as instalações Que em condições normais Lá estávamos a falar Um bocado Se tu pões ali Uma boa equipa De manutenção As instalações Estão constantemente Disponíveis Para serem utilizadas E portanto Para capitalizar E depois Quer nós queiramos Nós temos Know-how Ainda que não tenhamos O maior Nós temos Inclusivamente Alguns Ex-jogadores Que vão fazer Vão fazer aulas Vão estudar Sim, sim Formação Sim, sim Mas depois E se tu tivesse Tudo o resto Que tu já tens Tu consegues Escoar Que o problema Acaba por ser Esse acaba por ser O problema E tem a ver Com as relações Porque Nós temos Jogadores nacionais É preciso Que haja relações Lá fora Internacionais Exatamente Exato Para que nós Podermos movimentar Alguns jogadores Não podemos depender De alguém Que o vem sempre Piscar Seja estrangeiro Ou que o nosso Treinador Também seja Sempre estrangeiro Pronto Nós temos Já Alguns empresários A trabalhar muito bem Angolanos Angolanos Temos empresários Angolanos Alguns Embora que poucos Mas a trabalhar Muito bem Dentro daquilo Que conseguem Trabalhar Porque isto Acaba por ser Um mundo Em que As portas Só se abrem Dependendo de quem é De que jogador é Que passaporte é É de Angola Se é de Angola Se é do Senegal Quanto jogadores Quanto jogadores Quanto jogadores Angolanos Se for brasileiro Vai ter sempre Mais probabilidade Então isto acaba Por ser Nós temos Que promover Aquilo que é O nosso produto Lá fora também As pessoas Temos que sair Para fazer jogos Temos que ter Encontros Data FIFA Com equipas Diferentes Não é? Com equipas Que também Tenham expressão Exato Mas isso também Para isso acontecer Nós temos que Crescer no ranking Para ser apetecível Se não tivermos ranking Ninguém não interessa Ninguém também Quer jogar com alguém Pagas Pois Lobby Porque Agora que falas nisso Nós antigamente Eu tinha a impressão Que antigamente Nós ainda tínhamos Tipo Os clubes portugueses Ainda haviam cá jogar Na pré época Havia assim tipo A apresentação Do não sei quem É o Benfica Claro que é o Benfica O maior clube do mundo E há redores Mas eles vinham Mas chega um momento Em que se calhar Vir para aqui Cada vez compensa menos Depois os estádios Não estão cheios Tipo como é que Não Eu acho Eu acho que Há toda uma organização Para que hajam Este tipo de encontros De eventos De eventos Isto Tem que ser promovido Agora Antes eram promovidos Agora não são Há que se perceber Qual foi a ruptura Agora por norma Devia ser mais fácil Promover Exatamente Esses inventos Exatamente Quanto mais não seja Para os dinheiros Que a Angola Pôs em Portugal Equilibrar Cuide para o coco Já agora Dá para jeito Mas De certeza É quem os promove Quais são as vias Claro que há Bastantes interesses Na nível de imagem Hoje em dia Como já te diz A imagem Paga-se E queres pôr Uma equipa No sítio X Dependendo do valor Que ela tem Tens que pagar Essa imagem Aqui em Angola Não vai ser diferente Poder pôr aqui Uma equipa Da segunda liga portuguesa Não é o mesmo Que pôr Uma equipa Da primeira liga portuguesa Um arsenal É diferente Imagina trazer o arsenal Para o Visito Ruanda Pois Exato E eu Não sei se viste Houve aí um O OVS Tinha visita a Angola Houve um Eu não sei Aquilo deve ter sido Muito fake Porque eu nunca vi O OVS A usar aquilo Eu não sei Também vi a informação Assim muito Muito dispersa Não Não tinha certeza Se isso foi Se foi real ou não Pois Depois está em chegar Aqui e ter problema De visto Mas agora já não tem Vim para aqui Já É cada vez mais tranquilo Para ti Para mim A nível de Porque tu estás habituado A fazer pôr de aeroportos E chegar aqui Já conheces o novo aeroporto? Vi na televisão Vi a apresentação Gostaste do que viste? O briefing Gostaste do que viste? Acho que vai dar jeito Acho que vai ser importante Porque Acaba por ser o aeroporto Chave Aqui a nível da África E acho que as coisas Nesse caso Nesse caso Estão a ser muito bem feitas E planeadas Ok Atraso Sei que tem estado atrasado Sim, 11 anos Ou 12 anos 13 por acaso Era para 2011 Estamos em 2023 12 anos O que é que é isso? Mas acaba Acaba por ser importante Muito Para aquilo que é Que é a dinâmica Da cidade e do país Acho que vai ser Uma coisa importante Oh, nice Nice, nice, nice Diz-nos Jogadores Que tu tens estado atento Angolanos Para os próximos tempos O que é que tu andas aí a ver Tipo esse puto cuidado Tem alguns meninos que já estão referenciados Por norma Por norma Quando dizes referenciados É Eu Eu Digamos que eu sou aqui um consultor Um agente do desporto Não é? Ok Trabalho com pessoas Que o tenho Gosto de linkar Aqui aquilo que é o nosso produto Com outras pessoas Ou queres ser um facilitador Queres-te Posicionar como facilitador O que acontece é que Com os empresários Que eu já falei daqui Com as academias Que eu falei aqui O produto existe Agora Batemos outra vez No mesmo problema Que é a captação da imagem Porque eu levar um jogador Não posso apenas dizer Que ele é bom O é bom é muito vago Ok Então nós temos ali Alguns meninos que foram às seleções Que temos uma imagem boa Que conseguimos claramente perceber Não, este jogador Se vai sair Não vai se levantar É bom Podemos trabalhá-lo Podemos levá-lo para aqui Ou para ali E eu tento também Criar aqui uma ponte Para os próprios empresários Com clubes Que já Já passei Ou seja É criar aqui um bocado Links Para que o negócio Flua Porque há pessoas Que às vezes só têm Um, dois clubes Em que conseguem Pôr jogadores Mas se ele puser lá dois Possivelmente não põe o terceiro Porque é uma questão de tempo Também Não vai lá pôr todos Então temos que abrir Um bocado o polo Há vários países Há várias ligas Eu tenho conhecimento Eu tenho conhecimento em vários clubes Na Europa também E acabamos aqui por tentar Entregar o nosso produto Da melhor forma possível Da melhor forma possível Com o melhor pacote possível Exatamente Da melhor forma possível Mas tu já estás com linguagem mesmo De... Se não é dirigente Para lá te diriges Porque tu estás mesmo Esse é o plano Portanto... Não, sem dúvida Que a parte do dirigismo É uma coisa Que é aliciante para mim Porque gosto mesmo E sei que Que se pode transformar A vida de pessoas Não só De comunidades inteiras Mas muitas pessoas Podemos alterar aqui Aquilo que é a sua vida Porque Dizia antes O futebol Às vezes é um menino Que vai se safar Ah, é só um menino Mas atrás desse menino Se calhar já temos mais Dez, quinze pessoas Que vão poder estudar Que vão ter melhores condições Então... Tu... Achavam que teu pai Tinha de safado E tu safaste o teu pai Ele te levou para tu Tu levaste para o mundo Portanto... Mas é o processo, né? Eventualmente o teu puto É... Né? É almejar outras coisas Eu acho que Ser um bocado mente aberta E ter vivido também Em outros países E lidar com culturas diferentes E perceber que o mundo É mais aberto Do que o nosso cantinho, né? É Acho que isso ajuda um pouco E... Eu gosto de relações Sinceramente Gosto de Falar com pessoas Gosto de aprender Gosto de Ser humilde a dizer Que não sei isso Explica-me Ah, ok Então acho que no futebol Isso é importante também Para a gente crescer E aprender Depois que estão à nossa volta Agora que falaste Eu sou humilde o suficiente Para dizer Não sei isso Ensina-me Não, não Sabes porquê? Porque Não é normal Para nós angolanos Não é normal Nós darmos a parte fraca Mas depois aqui Eu imagino que Eu vivi no Porto Eu imagino No Porto Não tens muita margem Para armar-te Esperto Tipo Porque se alguém Te apanha numa brincadeira Tipo Tu és uma merda Foda-se caralho Que esta merda Tu és uma merda Tens de ter juízo Não, eu acho Eu acho que acima de tudo Tem a ver com Com a credibilidade Que nós criamos Ok E a credibilidade Acho que é alguma coisa Que Tem valor Tem valor Não é? Tem de ter muito valor Então acaba por ser isso Eu Quando se me comprometer A fazer alguma coisa Tem que garantir Que essa coisa É entregue Da forma que Foi combinado Então acaba por ser Um bocado isso Ok Na exigência Acaba por ser Acho que Mesmo nos negócios Isto funciona Muito bem Eu gosto Que combinamos uma coisa Claro que há Há situações Que não se controlam Sim, sim, sim Mas na sua norma Acho que isso é importante Se manter Reímos Brincamos Mas Coisas sérias Acho que devemos Devemos ter algum Algum cuidado Com aquilo que fazemos Estamos já no final Tu tens Três filhos Três filhos Três rapazes Três rapazes Três rapazes Como é que tu vês o futuro Daquela brincadeira Como é que estás a ver aquilo É agitado Até à noite É agitado Até à noite Contigo É esse mesmo Vai dar estrelho Não Tu não eras do Mestre Aquina Também que eu sei Não, não, não Mas acho que Eles são diferentes Acabam por ser diferentes Os talentos são diferentes A personalidade é diferente Vamos ter arquiteto Dessa vez? Não sei Não tem já um Não sei Não estou a forçar Não estou a forçar Para já estão a estudar Mas Não sei se vamos ter arquiteto Se vamos ter jogador Mas Vou forçar para que tenhamos Pessoas de valor Que acrescentem valor Nice Nice É para aquela pergunta Que não pode faltar E por que eles foram Do teu tempo? Messi Ou Ronaldo? Para mim é o Ronaldo Porquê? Não, porque para mim também Mas Porquê? Porquê? Eu acho que Nós estamos a falar De De um esporte Que engloba muito A performance E não só o talento Não é? Ok Então Não dizendo Que o Messi Não tem performance Nós vemos a carreira Do Ronaldo Eu vejo Não é nós Eu vejo a carreira Do Ronaldo Com muito mais períodos De adaptação Mais desafios Mais desafios Ok E em todos eles Ele cumpriu Ele foi Exímio Não é? Estamos a falar De alguém que faz Golos Que quebra recordes Que tem uma postura A nível mundial Que tem um peso Enorme Não tirando Aquilo que o Messi Também faz São pessoas diferentes Claramente Vê-se Ronaldo gosta De como se posiciona Messi também gosta De como se posiciona Está tranquilo Agora a nível Número O Messi até pode rebentar Eu gosto Eu gosto De uma expressão De uma música Não quero errar Acho que é do Prodígio Que ele diz que é que nem o Ronaldo É tipo Lua Nova Quando ele chega Quando ele chega Ele se apaga E há E há E há A nível de números Então o Ronaldo Acho que Nesse aspecto Ele é Ele mexe com massas Mesmo E o Esse êxodo Dos jogadores Para Para a Arábia Como é que tu vês Os próximos dez anos É uma realidade Ou vai ser tipo A China Foram Mas agora já não vão tanto Eu não sei Garantir isso Mas A verdade é que Eles parecem ter um plano Parecem ter um plano Muito bem Muito bem organizado Porque Eles vão fazendo Passo a passo Aquilo já Deixa de ser Ai Arábia e tal Não As pessoas já vão para Arábia Já Vamos ter outro Outro invento World World Sports Na Arábia Que foi apresentado Ontem creio Ok Que o Ronaldo também estava lá Ok Então Eles acabam por levar Tudo que é desporto Do boxe Do boxe Ou do MMA Acho que vão fazer aí Um international Ou seja Todos os eventos Grandes Grande calibre do desporto Vão ter que passar por lá Vão passar na Arábia Ok Isso estimula Isso acaba por levar As pessoas até lá Acaba por As pessoas se calhar Já não olharem para Arábia E são seis horas Não Exato As pessoas vão começar aí Com mais naturalidade para Arábia Tem um evento No qual eu quero participar Um seminário de futebol também Na Arábia Agora em dezembro Já está full Ok Isto acaba por As pessoas Indiretamente Vão ter que ir para Arábia Para falar de desporto Maravilha Maravilha Jaume Muito obrigado Obrigado Muito obrigado O teu tempo aqui É corrido Mas obrigado Por ter estado conosco Foi ótimo Esqueci-me só de perguntar Sabes onde é que os sobrinhos Do Ronaldo Foram criados Os sobrinhos do Ronaldo Sim Sabes onde é que eles foram criados Aí vem qualquer coisa Em Catiaveiro Aí vem qualquer coisa Opa Senhoras e senhores Jaume a Campos Muito obrigado Boss Mais uma vez Temos questões Não temos questões Estamos tranquilos Maravilha Boss Toda sorte do mundo Sei que estás para anunciar O final da carreira Continuidade Sem assento De tudo o resto E volta sempre que quiseres Estamos aqui E quando quiseres anunciar Porque vai chegar o dia Em que vais anunciar A presidência da organização Estás aqui Estás à vontade E já Tranquilo Muito obrigado Mais uma vez Um abraço Estamos juntos E aí Tchau 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 Mãe